O seu frango anda bebendo aí muita água, tá com dificuldade de ganhar peso, muito pálido. Tome cuidado, pode ser verme no papo. É sobre esse tema que queremos discutir logo após a vinheta. Fala, meus amigos, tudo bem? Quem fala é o Elbitcoins, da cocheira Bitcoin, para mais um top vídeo aqui para vocês. Nesse vídeo de hoje, irei trazer um assunto muito bacana para ajudar todos que têm esses animais aí, frangos e frangas, e que vêm apresentando as peculiaridades nada boas. E com certeza esse vídeo vai ajudar bastante você a desvendar mais sobre a verme no papo. Beleza? Eu peço que você fique até o final desse vídeo, querer falar quais são as causas principais que acontecem, a ocasionar esse problema e também como você conseguir curar o seu animal. Beleza? Eu peço a você aí que deixe seu like para fortalecer. É de graça e ajuda bastante no crescimento do canal. E também, é claro, a sua inscrição e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Tem o nosso grupo do WhatsApp, link na descrição. Quer participar do nosso grupo do WhatsApp? É só entrar, beleza? Além de seguir nosso Instagram, siga nosso Instagram, cocheirabitcoin, no Instagram, no TikTok, no Kawaii, tudo cocheirabitcoin para facilitar quem gosta também dessas redes sociais. Então siga lá. Então sem mais delongas, vamos lá para o nosso vídeo que está top demais, pessoal. Primeira coisa, nós temos que saber sobre o verme no papo. Primeiramente, é um nome até estranho sobre esse estudo, né? Claro, me aprofundei um pouco buscando informações com meu amigo Miller, né? No passado, já tenho conversado também com outro amigo que é veterinário, né? Meu amigo Neto. Também aí ele me passou várias informações sobre esse assunto. E que naquela ocasião, eu deixei até sem trazer mais informações para esse canal, né? Trazer esses vídeos para cá. Até porque não tinha muita informação mais completa. Até que meu amigo Miller, né? Que me trouxe muitas informações para poder trazer algo mais completo para vocês. Show? Primeiro que é conhecido como somosos trematódeos, né? Para quem se aprofunda mais sobre essa questão do nome científico, digamos assim. Que no Brasil não tem até hoje um artigo científico de um estudo aprofundado sobre esse verme no papo, né? De frangos e frangas e tal. Tem já gringo, né? Em outros países. Alguns artigos internacionais, onde as pessoas conseguem entender mais um pouco sobre esse assunto. E aí, onde tem um assunto muito importante, onde nós partimos para algo mais conclusivo sobre esse assunto. É que lá em nosso e-book, né? Que o nosso amigo Miller desenvolveu. Lá tem várias informações que vão ajudar todos, né? No manual VIP do Galo Mura, Criando o Galo Mura. Onde você vai aprender a como você cuidar dos animais, né? A questão de manejo, a criação e manejo. Algo mais completo. Desde a fase de pinquinhos até a fase adulta. Inclusive, envolvendo questão de verme, vacinação completa e tal. Para você ter a criação forte e saudável. E o único, o mais completo do Brasil, quase de graça. Clica no link e compra agora esse e-book completo. Onde você vai aprender a ter uma criação forte e saudável. Tem muitas pessoas aí que os animais não chegam a 3 quilos, né? É o sonho. Faz o cruzamento ali com ótimas matrizes e reprodutores. Excelente e forte. E o animal não desenvolve. Verme. Não sabe cuidar, né? Prende outras doenças. Clica no link e compra agora nosso e-book criado exclusivamente para você. Então, vamos lá voltar para essa questão dos trematódeos. Os trematódeos, né? Que é o verme no papo. Nós temos que entender um pouco. Como é que você consegue, digamos, os animais conseguem pegar essa doença? Primeiro, geralmente, quando é solto ali no campo. Os animais, frangos ali, frangas e tal. Solto. Ou até mesmo os animais no trato. Então, você bota os passeadores ali no gramado, algo mais amplo ali. Às vezes, tem caramujo, molusco. Ali na grama, ali no gramado e tal. E aquele animal, opa, dá aquela beliscada, come. Meu amigo, o problema está aí. Certo? Porque aí gera várias doenças. Onde chega, principalmente, essa questão do verme no papo. Muitas pessoas já, né? Quando, às vezes, o animal morre no papo do galo. Na parede do papo ali, né? Ele cria, como se fosse uma crosta, né? E ele parece um pouco, com aquela cabeça bem chata, né? Parece uma crueira para quem já matou. Várias pessoas já falaram isso, né? Já mataram. Mas a doença morre. Quando olha o animal, no papo, tem esse verme. Que é bem diferente dos demais. Certo? Esse é o famoso verme no papo. Então, tome cuidado. Que o animal bebe... Aqui em casa mesmo, recentemente, na graça desse vídeo. Então, quando é um franguinho, gosto muito dele. Bebendo muita água. A gente inicia o tratamento. Posteriormente, daqui a alguns dias, vai ficar curado aí, se Deus quiser. Certo? Pálido. Bebendo muita água. Demais mesmo. Meu irmão, já aconteceu em outras ocasiões também, de frangos aí. Beber água. Muita mesmo. Muita. E quanto, digamos, que um bebê ali... Digamos que o vasilhamezinho de água, por dia, bebia três, quatro, esse que estava com o verme no papo. E aí, após o tratamento, ele ficou normal. Beleza? É algo muito comum, você vê a barriga dele branca. Às vezes, a cabeça é normal, tá meio avermelhadinha ali, a cara do galo. Mas a barriga, você vê que é bem branco, pálido, às vezes, também. É algo que é muito mais característico dessa doença. Então, é algo assim, deve tomar muito cuidado, porque, meu irmão, é complicado. A doença é complicada. E outra, você dá o remédio verme normal ali, dá um hipercol, dá outros medicamentos de verme, não mata, velho. Não vai matar. Mata as outras normais, as outras mais comuns, agora do papo com esse medicamento, ou esses medicamentos mais comuns, ele não vai conseguir matar. Essa doença. E agora? Agora sim, vamos partir para a questão do tratamento. Algo muito simples. As pessoas aí não sabem, né? Esse vídeo vai ajudar muitas pessoas que não sabem ainda aí. O medicamento é muito simples. Você tem em sua casa, com certeza. Não precisa nem comprar um medicamento, uma casa para os veterinários. Cloro. 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 É um medicamento eficaz para essa situação. Ou água sanitária. O que não pode é você comprar aquelas águas sanitárias que o pessoal passa na rua vendendo aí. Aqueles misturados com água, falsificadão. Sabe o que eu estou falando? Dizem que é colorido até. Aqueles bem com garrafa pet que vende. Pelo amor de Deus. Ali é fraco, é água pura. Mas você pode comprar uma água sanitária da sua preferência aí. Ou original. Das marcas mais conhecidas. Certo? Que vai dar certo também. Ou o cloro. Show de bola. Como vai utilizar? Deixa o like para ajudar. Sei que você assistiu até agora e não deixou o like. Deixa o like e inscreva-se no canal. Tratamento muito simples. Você vai pegar ali o vasilhamezinho de água normal. Lava, bem lavado, sempre limpinho. Coloca ali água. E pinga ali cinco gotinhas de água sanitária ou de cloro. Pingou. Dá para animal beber. Normal. Deixa lá para ele beber. O essencial, que é o efeito ainda melhor. Se você deixar aquele animal ali um pouquinho ali com sede. Para quando você botar água ele ir. A todo vapor. Beber aquela água. E tem esse jeito de você colocar. E também tem muitas pessoas que dá direto no papo. Pega a seringuinha. Tem que contar certinho ali. Nas cinco gotinhas. Você coloca ali. Abre o bico do galo. Vai com a seringa e coloca. Também não está errado. Direto. Ah, mas não colocou água ali no portão. Não, não. Não vai matar o animal. Também é muito bom. E serve sim, com certeza. Muitas pessoas fazem isso. Diretamente no papo do galo. Cinco gotinhas por três dias seguidos. O seu animal vai agradecer bastante. Beleza? Aí você pode também utilizar o remédio verme comum. Para ajudar também naquelas outras vermes do animal. Para desinfogar ele. De uma forma completa. As vermes mais comuns. Repito, nosso ebook tem tudo sobre vacina para vermes. Questão. Alimentação. Desde a fase de pintinho até a fase adulta. Certo? 57 reais custa. De graça praticamente. Um material desse completo por aí. Mais de mil reais. Se você comprar ou pagar um veterinário. Para elaborar tudo isso. Todo o passo a passo. Só tem nós aí. Esse material completo. Que foi praticamente um presente para todos os galistas. Vários. Inúmeros anos compraram. E graças a Deus aí. É um fenômeno para ajudar você em toda a sua criação. E sobre vermes. Tem lá também com certeza. Show. Liga na descrição. Ou pode comprar diretamente comigo. No WhatsApp. Ou falar comigo no Instagram. Beleza? Então. Vamos voltar para o processo culto novamente. Sobre essa questão de verme no papo. Fazendo isso. O seu animal vai agradecer. Com poucos dias. Você vai ver uma melhora. Ele vai normalizar. Se você quer beber muita água. Desesperado. Né? Vai retornar a sua cor normal. Não vai ficar tão pálido como era. Vai melhorar o apetite. Né? Que é uma das coisas também que esse verme causa. É o animal perder o apetite. Emagrecer. Ficar fino ali. E tal. Vai ajudar bastante você. Show de bola? Então é basicamente isso. Você já utilizou esse tratamento para esses animais? Ou utilizou outro medicamento? Ou outra forma? Sobre verme no papo? Comenta abaixo. O seu comentário é muito importante. Para eu saber, né? Você já sabe dessa doença muito triste aí. Que prejudica bastante os nossos queridos. E salve, salve, animais. Que amamos bastante aí. Os frangos e frangas da raça Mura. Show! Mas não é só para a raça Mura, né? Isso volta índio gigante. Põe galinhas e galos aí, meu irmão. Está propício a essa doença. Beleza? Então abraço. Fiquem todos com Deus. E se você chegou até aqui, comenta abaixo. Explodiu! Fiquem todos com Deus.